Forte, Bretão! Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Um tempo do futebol. O árbitro apita e começa a partida. Lançamento longo para o ataque. Anderson. Meteu ali pela esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. A metida de bola. Emendou. Meteu a bola para frente. Ele vai avançando, mas agora tem que passar para alguém. Para quem? Chutou! Chutou! Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. Não sei se é um problema tático, técnico, físico de ver como... Vem a batida! Gol! Está tudo igual de novo. O placar fica aí aberto. Um gol com muito estilo. Golaço! Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza. Chutou! Seria maravilhoso. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte, porque estava mal posicionada. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Bola enfiada entre a marcação. A batida! É o gol! Que bolaço! Que bela virada! É o jogo, pega do goleiro! Um golaço! Sem chances de defesa! Que golaço! O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava o trago, onde estava a bola, na borada. Foi um golaço! Eles agora ganham por um gol! Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Thiago. A equipe ganha o lateral. Mandou um chute! A bola não entrou por pouco. Salvou o goleiro! Salvou o goleiro! Olha! Tia Lutin da bola da defesa, de qualquer jeito. Aí não, tem que jogar lá para ver a batida! Gol! Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. Hilton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Foi um belo primeiro tempo, sem dúvida nenhuma. 3 a 1. Já começou o segundo tempo. Os times continuam os mesmos, nenhuma mudança no intervalo. Recebeu em condições de avançar. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. Passe para frente. Partiram da defesa para o ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Pode arriscar daí, de longe. Essa aí foi alta demais, hein? Se vai para o gol, entra. O goleiro não ia chegar nessa bola, não. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Então é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. Uma estratégia. Nem sempre dá certo. Chutou! Procurou alguém ali na frente. A posição é muito boa. Ih, rapaz, agora a batida! E não é replay, não, hein? Eles perderam o outro gol igualzinho. Está pressionando, está criando duas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro. Mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Lucas Marques. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Vem o passe. A bola enfiada ali no meio. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Jogou a bola lá para frente. Jogou na frente para ver o que dá. Recebeu em boa posição. Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. Isso que é time. Isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Mandou a bola para o ataque. Lá vem o tiro. Vem a batida. Jogou por muito pouco. O time não marcou no último lance do jogo. Saíram atrás e ganharam liberada. Foi um grande jogo. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Obrigado Milton. A gente volta assim que o Cara com Controle começar a próxima partida. A gente volta assim que o Cara com Controle começar a próxima partida. A gente volta assim que o Cara com Controle começar a próxima partida. A gente volta assim que o Cara com Controle começar a próxima partida. A gente volta assim que o Cara com Controle começar a próxima partida. A gente volta assim que o Cara com Controle começar a próxima partida. A gente volta assim que o Cara com Controle começar a próxima partida.